Pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, o que vocês pensam quando alguém vem e fala para vocês Eu estou vivo porque Deus quis. Veja o que aconteceu no dia 12 de abril, na cidadezinha de Virgirreal, interior da Espanha. O corredor de montanhas, Néstor Campos, de 50 anos de idade, fazia exercício físico correndo nas montanhas do interior de Virgirreal, quando ele foi atacado por dois cachorros, um Rottweiler e um Pitbull. Dois cachorros largaram de seus donos, correram e atacaram Néstor Campos. Nenhum deles tinha focineira. Néstor Campos foi atacado ferozmente. Teve até que fazer um torniquete para poder diminuir as complicações. Hoje, ele foi transferido para o Hospital de Madrid e deu uma entrevista para a Rádio Barca. Na entrevista, ele disse que só está vivo porque Deus quis. Na cidade pequena do interior da Espanha, mais precisamente, Cantabria, o corredor de montanhas, Ivan Cuesta, também foi atacado por um cachorro feroz. Nesse caso, um pastor alemão, que mordeu-lhe o braço. Seus músculos foram expostos, mas, para sua felicidade, nenhum tendão se rompeu. E ele falou a mesma coisa numa entrevista. Estou, estou vivo porque Deus quis. Esse Deus judaico-cristão, ele faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que prefere proteger, quem tem condição de se proteger, em detrimento da proteção de uma criança, de um indefeso. Ele não protege crianças atacadas por cachorros ferozes. Ele não protege mulheres, não protege idosos, não protege nem sequer mulheres gestantes de serem atacadas por cachorros bravos. Mas ele protege uma pessoa adulta, no seu ápice do preparo físico, que tem condição de se proteger. É o mesmo caso de quando uma pessoa diz, eu consegui um trabalho graças a Deus. Ela só conseguiu porque ela correu atrás, porque ela batalhou. Se ela ficar em casa, sem fazer nada, nenhum trabalho vai cair no seu colo. Deus nenhum vai mandar um trabalho para ela. É o esforço dela que faz ela conseguir um trabalho. Nesse caso do cachorro, foi a condição física e a experiência do corredor que fez com que ele se salvasse dos ataques dos cachorros. E não Deus nenhum, chegando lá, intervindo e salvando ele desses ataques. Olhem as crianças inocentes atacadas por cachorros bravos. Crianças dilaceradas, mortas, mulheres, idosos. Quantas vítimas esses cachorros bravos já não fizeram? Vítimas indefesas. E Deus nenhum, Deus nenhum agiu em canto nenhum. Porque não existe Deus nenhum aí fora, olhando por nós. Deus nenhum fora toma conta de nós. Nem uma entidade supra-humana está lá fora, observando e cuidando de cada um de nós. Meu amigo, já falei aqui várias vezes. Nem precisa você olhar a ciência. A ciência traz evidências e provas de que nem o Deus por aí até o momento foi encontrado. Que nada sobrenatural até hoje deu as graças da sua cara aqui para se apresentar para a humanidade. Nenhuma. Basta somente você raciocinar, você olhar a realidade e você comparar com o seu livro religioso. Basta somente você ler a sua Bíblia de forma racional, que você vai perceber de que a Bíblia, como qualquer outro livro dito sagrado, religioso, nada mais é do que a transcrição da cultura e das superdições de um certo povo em determinado tempo e espaço de nossa história. Nada mais além do que isso. Portanto, o Deus, judaico-cristão, é o Deus que faz a acepção de pessoas. É o Deus que protege quem tem condição de se proteger. É o Deus que não faz nada, não protege e vira as costas para todos os indefesos, as crianças, as mulheres, as mulheres gestantes e os idosos. Muito obrigado. Obrigado.